No seu Roblox, pessoal, você vai estar pesquisando pelo mapa que se chama Isomania Key World Party. O mapa é esse bem aqui. Então, pessoal, é bem simples. Para você estar pegando o item no mapa, você vai ter que clicar nesse certinho bem aqui. E assim que você clicar, você vai vir na opção aqui do Login Bônus, que é essa a primeira opção. Aqui, olha, você deu essa opção de login por um dia. E para a gente conseguir o item, a gente vai estar baixando bem aqui. E olhem só, pessoal, está bem aqui na parte do Login. Ou seja, a gente vai estar ganhando esse item aqui, que é uma asa. Ela, para estar ganhando, a gente precisa logar durante 7 dias, tá? Então, a gente vai logar aqui no dia 1. Você bota em Claim e vai fazendo o Login até 7 dias para estar ganhando o item. É muito simples. Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento hoje a melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil. O mapa, pessoal, se chama 24K Golden Concerto Experience. Vamos estar entrando nesse primeiro mapa bem aqui. Então, pessoal, como vocês podem ver, tem essa partezinha aqui que tem um microfone de 0 a 24. Ou seja, pessoal, a gente precisa estar encontrando esses 24 microfones que estão espalhados pelo mapa. Então, olha, aqui no início você já consegue estar vendo o primeiro. E eu vou mostrar aqui a localização de todos. Então, a gente já vai estar coletando esse bem aqui. Alguns vão estar em algumas localizações bem fáceis, como esse, esse daqui e entre outros. Só que tem uns que estão muito difíceis. Então, vamos lá que eu vou mostrar todas as localizações. Vamos estar vindo aqui para o terceiro, que é aqui no caminhão. Então, é só para subir aqui e estar coletando. O próximo já está bem aqui em cima dessa latinha de lixo. Agora, vamos ver dentro dessa loja aqui. E vamos estar vindo nessa mesa bem aqui. Para estar pegando o quinto. E tem outro bem aqui em cima. Então, pessoal, a gente estava desse lado, tá? E aqui, olha, você vai conseguir já ver na porta, né? Do lado desse negocinho, já vai ter outro microfone. E aqui vai ter essa loja amarela com o negocinho azul. E já vai ter uma bem aqui em cima. E vai ter outro bem aqui, pessoal. Só passar. Agora estou do lado de fora, pessoal. E aqui a gente vai ter essa escadaria. E a gente vai precisar subir aqui, pessoal. Já vai ter um outro microfone bem aqui. Opa, vamos ver se consigo pegar. Aí, deu uma travadinha, mas foi. Agora a gente vai vir aqui na parte do telhado. E vai ter outro bem aqui em cima. Então, vamos estar pulando aqui para resgatar. Pronto. Agora, entrando aqui nessa janela. A gente já consegue ver o próximo bem aqui. Voltando aqui, pessoal. No templo, a gente vai dar um jeito de pular ali em cima, tá? Então, vamos ver se eu vou conseguir de primeira conseguir. E aqui já vai ter mais um microfone pulando aqui em cima. Agora a gente desce aqui, olha, dentro do metrô. E aqui na porta do metrô já tem um. Agora a gente vai descer, pular aqui para o cantinho. Já vai ter mais um aqui do lado. Dá uns pulinhos para pegar, tá? Vê, confira aqui do lado para ver se você realmente está pegando ali todos os microfones, tá? Para você não precisar ficar procurando todos depois. Entrando aqui dentro do nosso querido metrô. Vamos estar pegando mais um aqui. Pula mais algumas vezes e pronto. Ainda aqui, pessoal, a gente consegue ver o próximo que vai estar bem aqui do lado, tá? Nessa partezinha azul. Vamos estar coletando ele também. Agora a gente vai estar subindo esse templo gigantesco. E vai ter mais um aqui em cima. Agora, pessoal, tem um que está muito escondido, tá? Que está bem aqui, olha, atrás dessas árvores, tá? Tem essa loja 24 Shopping. E aí ela vai ficar bem aqui, gente, sério. Esse aqui é o mais difícil de achar. Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar esse bem aqui. E agora a gente já está quase chegando no final. A gente vai ter que entrar aqui dentro dessa loja. E vamos vir aqui para trás, olha, tá vendo? Que tem essa partezinha aqui. E vamos entrar aqui atrás, olha. Achamos mais um microfone. Prontinho. E agora faltam os últimos quatro. Agora, pessoal, a gente vai ter que dar um jeitinho aqui, ó. Pode subir para cá, ó. Subir aqui em cima desse guarda-sol rosinha. E vamos andar até o final e estar coletando mais um. Agora a gente pode vir na parte dessa loja bem aqui. E aqui, pessoal, a gente vai encontrar mais um. Ali, ó. Bem ali no cantinho. Vamos estar pegando o número 22. Prontinho. Agora, pessoal, saindo da loja que a gente estava agora, né? A gente vai subir aqui, olha, por essas caixinhas. Vamos pular para cá. E aqui dentro vai ter o próximo, pessoal. Bem aqui. E o último, pessoal, a gente vai ter que subir aqui, tá? Você pode pegar esse antes. É que eu não esqueci que era aqui. E é só subir aqui. E pronto, pessoal. Você vai estar pegando bem aqui. Prontinho. Já pegamos 24 e já recebemos dois itens. E aqui, pessoal, você consegue ver, olha, na parte do Eldorado, que você consegue estar pegando vários bandages, tá vendo? Cada um desses jogos que você for completando, você ganha um bandage. E aqui a gente está na parte dos Rewards. Então, olha, você ganhando um bandage, você ganha esse item. Ganhando três bandages esse, oito esse. E se você pegar todos, você consegue até mesmo um emote grátis, pessoal. Sim, é muito legal. Agora você vai pesquisar para o Despicable Me 4. Vamos estar entrando neste mapa bem aqui. Então, pessoal, entrando aqui nesse mapa, a gente consegue, primeiramente, vir aqui, olha, na parte dos itens, que é nessa máquina. Aqui você consegue ver todos os itens, tá bom? Esse aqui, ele vai estar desbloqueando, olha, a gente precisa completar Race Mode para estar desbloqueando esse item. E aí, cada dia você vai conseguir ganhar um deles. E a gente vai precisar de uma quantidade de banana. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem como funciona, tá? Porque cada item vai ser diferente. Mas, basicamente, você precisa vir falar com esse cara, que seria o Gru, tá? Você vai colocar em tanks e tudo mais. Ele vai explicar para a gente e tudo mais. Colocar assim, now I'll be later e tal. E aqui, olha, tem a Story Mode Play Now. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter todas essas quatro missões. E, basicamente, a gente precisa fazer as quatro missões, tá bom? A gente faz todas as missões. Cada uma da missão, a gente vai conseguir uma quantidade de banana. Essa aqui, 200. Essa aqui, 150. Essa daqui, 100, tá bom? Dependendo de qual o nosso tempo. Então, se você colocar em OK, você vai começar aqui o primeiro minigame. Vamos esperar iniciar aqui. Todos os minigames, pessoal, eles consistem em... A gente precisa tentar fugir ali dos lugares e tentando sempre estar coletando ali as bananas, tá vendo? Olha, então, nesse daqui, a gente precisa ficar virando para conseguir coletar as bananas. Vocês viram que eu não consegui pegar ali direito, né? Então, olha, a gente não pode encostar no fio. Então, esse daqui é uma missão até que tranquila, tá vendo? Eu encostei, então você perde. E aí, tudo que você tem que fazer é isso, pessoal. E sempre focando em conseguir coletar as bananas, tá bom? Então, as bananas vão ficar mais ou menos aqui. E aí, colete a quantidade máxima de bananas que você conseguir, beleza? E o mapa, pessoal, se chama Math Blogs Race. O mapa é esse bem aqui. Basicamente, pessoal, nesse mapa, a gente precisa fazer aqui uma continha. A conta fica aqui em cima, que a gente vai ter que calcular. E tudo que a gente precisa fazer é parar aqui na resposta correta. No caso, a resposta era 5. Então, tudo que eu tenho que fazer é ir respondendo até chegar ao final. Porque ali, eu chegando no final, eu consigo estar ganhando ali uma quantidade de troféus. Que eu já vou explicar o porquê a gente precisa ganhar esses troféus. E aí, pessoal, acabei caindo. Mas quando você chega no final, você ganha ali uma quantidade de troféus. E se você vem na parte do GC, você consegue ver os itens que estão disponíveis. Hoje tá com esse item disponível, mas sempre fica de olho. Porque eles mudam aqui, ó. Inclusive, tinha cabelo que tava disponível. E esse aqui precisa de 50 troféus e 1 milhão de horas. O timer, pessoal, você só precisa ficar parado aqui dentro do mapa. Que aí você já consegue estar ganhando ali a quantidade de timers. E aqui também, pessoal, tem essa daily spin. Que todo dia você consegue vir aqui, olha. Dar uma roletinha. Então, você pode vir aqui, clicar e vamos ver o que a gente vai estar ganhando. Aí amanhã a gente consegue outra coisa. No caso, a gente ganhou 300 de timer, tá bom? Ajuda bastante ali a aumentar o seu processo. E tem alguns códigos que se você pegar lá no Discord do grupo deles, né. Eles vão sempre estar colocando códigos novos. Que você pode utilizar pra acelerar o seu processo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual foi o seu item favorito e qual você vai estar tentando pegar. E se você chegou até o final do vídeo, comente a palavra Minions aí nos comentários. Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. Quero saber se você realmente é o lindo, minha linda. E assiste os vídeos até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.